E a gente vai começar novamente mais um dia de pedal E então tem uma explicação de como vai ser o percurso saindo de Patrimônio da Penha Terceiro dia hoje, a gente vai sair aqui de Patrimônio da Penha Com um retorno para Pequiá Aproximadamente 70 quilômetros falaram Com 800 ou 1000 de altimetria Eu estou ruim de gripe, já forcei os dois primeiros dias E hoje provavelmente vou só no apoio mesmo e fazer só a descida pela BR Que deve dar 10 quilômetros Ousada beija-flor em Patrimônio da Penha Pessoal aí fazendo gol no entorno do Caparaó O Pico da Bandeira deve passar aqui para a lateral Tudo em coberta de nuvem Último dia hoje Agora descendo aqui em frente para a cadeia montanhosa O Pico da Bandeira Está em cima O Pico está todo encoberto pelas nuvens Mas descendo em frente aqui Região bem bonita no Caparaó Estão fazendo o Pico da Bandeira O Pico está todo encoberto pelas nuvens O Pico está todo encoberto pelas nuvens O Pico está todo encoberto pelas nuvens Pico está todo encoberto pelas nuvens Bom, é um telegra É a estrela, é. Só pra chegar na parte principal que eu... A de cortar que ele aparece. Pensa tudo igual dos instrumentadores. Para os instrumentos aí. Deixa lá jogar no lobo pra você. É uma chave de corrente aqui nessa futeca aqui, ó. Chave de corrente. O cara é especialista, tá? Aqui, ó. Uma corrente quebrada e um pneu furado. Ainda bem que foi no mesmo lugar. Tomara que resolva tudo logo. De uma vez. Aí não para mais. Vamos embora. Hã? Já voltou. Já voltou. Não é que eu gostei. Tem que estar vazando em algum outro lugar. Porque lá onde eu botei o negócio não está vazando. Eu olhei. Aí vai estar vazando. Aí qualquer carreira que der, volta. Um pouco que eu vá. Pode ir na frente. Avisa lá, tá? Tomaria aí. Toca da Truta é uma fazenda no Pico da Bandeira com um restaurante maravilhoso. Mais precisamente localizado na comunidade de Santa Marta, zona rural de Ibitirama, no Espírito Santo. Eles não só vendem as trutas, mas criam. Do início do processo ao final até servir na mesa, tudo é preparado por eles. É realmente um lugar a ser visitado na região do Caparaó. Vambora. Dá pra ver pelas imagens a beleza do lugar. Ainda assim, é impossível descrever a olhos vivos como o lugar é bonito. Ainda melhor que nas imagens que vocês estão vendo. Além de um bom restaurante, um atendimento fora do comum. excepcional. Não é lagartixa grande não, é lagarto. Calango, Rob. Olha o respeito. Respeito com o Robinho. Já foi rebaixado de jacaré para calango. Mas você fica falando que é um lagarto. Caminhando aqui para os tanques onde são criadas as trutas que irão para a nossa mesa. Toda apresentação será feita pelo dono do local, senhor Francisco, de forma excepcional. E vai quanto a correnteja, né? Primeiramente, agradecer a vocês pela presença. É um prazer em receber. E a truta, mas não sabe... Come truta. Come truta. E confunde as vezes truta com treta, né? A truta é um feixe de hóspede, é um feixe de origem norte-americana. Chegou no Brasil, a Fássia, é um jogo bonito. Ela é considerada uma prima e irmã do salmão. A concentração de flores são daqui, que está considerada uma tira. Aqui são os três estados, no qual o rio surgiu. Eles também são os ricos do Espírito Santo. A água em 10 graus, desde que ela estaria para lá. A gente sentiu a união das incubadoras e colocou as minhas incubadoras sobre umas telas. Sempre com água corrente. Já começa a nascer no pico da bandeira lá em cima. Então, ela vem se enriquecendo o oxigênio. Eu chego aqui com uma taxa de 10 miligramas. Eu? 10? É. Extremamente rica e extremamente saudável. É uma árvore que tem aqui na velha cor de 9 ou 9,5. Resumidamente, esse é o que fazia essa reprodução da truta nessas condições aqui do oxigênio. Agora que você já conhece tudo de peito, chegou a hora do batismo, né? É. Ele falou que esse tanque é um tanque que já estão com as trutas prontas para bate. São 350 gramas cada truta. Que vai dar em torno de 220, 230 gramas para consumo, né? Do filé no prato. Essas aqui já chegaram no tamanho ideal. entre tantos pratos do cardápio, aqui eu adiciono apenas três fotos para vocês curtirem e verem como é a apresentação dos pratos. Muito bons! prontos aqui o mais breve possível, retorno de vocês. A conclusão do pedal em Pequiá, contorno do Caparaó. Concluímos aqui na pousada do Café. Deixo aqui meus agradecimentos e aos amigos por ter me convidado para esse maravilhoso pedal. Obrigado. Olha o meu olho. Estourar aqui do 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 meu olho. Encerrado! Está louco! Tchau, tchau.